Oi gente linda, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar pra vocês aquele doce de leite caseiro tipo aquele de mina, maravilhoso, que você vai conseguir fazer na sua casa top de linha. E pra começar essa receita você vai precisar de duas caixas de leite condensado cinco colheres de sopa de açúcar aqui eu tenho 150 ml de leite e três colheres de sopa de manteiga. Então bora aqui ligar o nosso fogo e com o fogo ligado acrescenta aí na panela o açúcar e vamos deixar esse açúcar derreter por completo sempre de olho porque o açúcar queima muito rápido, tá bom? E o nosso açúcar já derreteu totalmente, como vocês podem ver em seguida eu vou acrescentar aqui a nossa manteiga e junto o nosso leite. E agora é só ficar mexendo aqui o nosso açúcar ele vai dar uma impressão de que vai cristalizar que não vai dar certo a receita mas é só continuar mexendo em fogo baixo que esse açúcar vai derreter novamente. E olha que lindo que tá ficando aqui a cor da nossa sobremesa, gente do nosso doce de leite, tá vendo? Que perfeito! Agora vamos aqui acrescentando o nosso leite condensado vou raspar bem aqui essa panela, né? Essa travessinha porque o leite condensado não anda muito barato não Então depois de ter colocado aqui o leite condensado vamos ficar mexendo aqui esses ingredientes até começar a querer desgrudar do fundo da nossa panela não deixe por muito tempo porque senão na hora de esfriar ele vai ficar aquele doce de leite duro, tá bom? E não é isso que a gente quer. E o nosso doce de leite tá praticamente pronto olha só que maravilhoso que ficou a cor, a consistência tá vendo? Essa daqui agora vamos transferir para um pote eu vou transferir pra esse pote aqui, certo? que ele já tem tampo fica mais fácil pra reservar na nossa geladeira então bora transferir todo o nosso doce de leite aqui com cuidado pra não se queimar Agora eu vou levar na geladeira deixa eu pegar aqui um pano porque está quente vamos levar na geladeira vou esperar esfriar, tá bom? pra poder mostrar pra vocês a consistência depois desse nosso doce de leite que é sucesso então não sai daí que daqui a pouco eu volto e o nosso doce de leite já ficou pronto tá bem geladinho daquele jeito que nós gostamos agora deixa eu abrir aqui mostrar pra vocês a consistência que ficou mesmo ele na nossa geladeira olha que cremoso tudo de bom, não é mesmo? espero que vocês tenham gostado da receitinha aproveita, tá bom? pra se inscrever e deixar o seu like e essa foi a nossa receita de hoje espero que vocês tenham gostado deixa o like e se inscreve aqui no canal um beijo e até o próximo vídeo tchau